Rádio Bandeirantes Golaço, golaço, golaço de Gadelha Um golaço de Gadelha Ele dominou pelo setor de esquerda depois de cobrar o escanteio A bunda rolou pra ele, pico da área, dominou Bateu, cruzada, bola pra área, faz uma curva incrível É peculiar, é peculiar isso dele no jogo Batiu, bateu, bola, deu na trave esquerda do goleiro Felipe Morreu no fundo da rede Na marca de 39 minutos de bola rolando 39 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo Marília, Marília 1, Corinthians 0 Gadelha 1, golaço lindo, 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 lindo Gol do Gadelha Gol, a emoção maior do futebol E essa emoção, Gadelha Essa emoção que você proporciona a torcida do Marília A torcida do Marquinhos Todo o Brasil ligada na Bandeirantes Agora 1 pro Marília 0, pro Corinthians O detalhe do golaço de Zayn Miller Muitos podem falar que ele tentou cruzar Mas eu tive a impressão aqui do campo Que ele teve a convicção